Oi pessoal, quero uma hora aí que vocês vêm aqui de fato tomar um cafezinho aqui comigo na fazenda, tenho certeza que vocês vão gostar por demais, mas o motivo dessa minha prosa com vocês agora aqui não é para a morte tomar café não, o que eu estou querendo mesmo gente é a gente para usar sobre o sumiço dos lobisomens, uma coisa que se eu perguntar agora aqui para vocês, você já viu o lobisomem? É, tenho certeza que a maioria das pessoas vão dizer que nunca viu, inclusive vai falar que o lobisomem não existe, olha pessoal, meu pai já viu o lobisomem, meu pai é um homem muito correto, um homem muito trabalhador e tudo mais, aí o que acontece pessoal? Como que era feito o negócio do lobisomem? Minha família por exemplo, minha família tinha 18 pessoas, 18 filhos, e quando nasceu o sétimo filho da dona Ondina, com meu pai, que meu pai teve mais de 20 filhos, com outras mulheres, mas com a minha mãe, ele teve 18, quando nasceu o sétimo filho homem, o primeiro filho, o filho mais velho, José Mateus, que é que ele veio e batizou o sétimo filho, então esse filho não virou lobisomem. O que acontece? Que as famílias tinham alguma uma ou outra família que não tinha esse cuidado, entendeu? Então o que acontecia? A pessoa não batizava, então nós tínhamos lobisomem. O que está acontecendo hoje? Uma família grande tem três pessoas, então acabou-se o lobisomem. Então o que eu quero fazer? Um pedido encarecido, para com esse negócio de assistir televisão, pessoal, e comece a fazer um pouco mais fio, certo? É gostoso, é sardável, tem lugar no Brasil que não tem esse advento da televisão chegando, Sertão Mineiro, o Norte, o Nordeste, algumas localidades, ainda tem lobisomem. Então vamos fazer fio, é gostoso, faz bem, melhora o coração e não engorda.